Eu sei que cê rimou no ataque e até foi bom e foi legal Eu sei que cê foi monstro no instrumental Só que eu sou sagaz, eu sou eficaz E pra ganhar do bispo cê vai ter que rimar bem mais Vai pra cá, no pré e bispo! Ó, aí, do pré versus bispo, o bispo começa São 30 segundos, certo? Vem pra cá mais vocês aqui, ó Tá bom, parceirão? É isso, puxa o grito de alguém Vem geral, vem, uou Aqui é só as minas firmeza e só os cabra da peste Grita zona, zona A vida é um desafio e ao mesmo tempo é um teste Grita zona, zona Zona e vem Eu começo amassando um dobrê Sem maldade você acha que você manda um puro R.A.B Só que eu vou quebrar sua costela E você já vai curar todas as feridas com azeite de Dendê E aí, é rima na veia Você sabe que incendeia Você já sabe que cê já perdeu Hoje cê já se fudeu E você já pode ter certeza que na sua frente O carrasco aqui sou eu Eu tô rimando em cima do palco Em cima dessas batidas Cê sabe que eu acabo com a sua vida Isso daqui é rima, isso daqui é rima, é rima de freestyle Eu chego aqui sempre pra animar o baile Só que eu animo o baile e a verdade é nu e crua Pra salvar a minha vida eu vou ter que tirar a sua Eu tô rimando em cima do palco Eu tô rimando aqui no palco Eu tô rimando aqui no palco Boa tarde, batalha da leste Yeah, yeah, yeah Rimazinho 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Você é azeite de Dendê Deu pra entender Mas nessa base pode crer Eu sou um topré Eu não sou azeite de Dendê Eu sou de alívia E pra te bater É só dois falitos alivia Eu tô rimando aqui Sei que às vezes eu nem consigo tudo que eu falei Pra tirar a minha vida eu sou sagaz E pra não tirar a sua eu vou ter que te transmitir muito mais Né não? Isso que é Sou capaz e eficaz Eu tenho a minha vida, a minha virtude eficaz Aqui já é um cara que cê o meu carrasco Cê não é meu oponente Vai ficar no fiasco Irmão, vou te explicar Porque a rima é descabelo Pra cê ganhar de mim cê vai ter que tirar o cerebelo Yeah, muito barulho pro primeiro round Segura aí DJ, segura aí DJ, família Ô mano, sabadão, mó sol, tá da hora Na moral, aí quebrada, na moral Aê, mais energia aí Sem maldade, mais energia Eu sei que cês podem mais mano A gente acabou de começar, certo? Aê, muito barulho pro primeiro round Rápido de raciocínio da forma que aconteceu Barulho para as imãs de Bispo Diferentemente Diferentemente barulho para as imãs de Dupré 1x0, certo? Mas nem tudo tá perdido, irmão Fica tranquilão Sabe por quê? Tudo que vai Volta! E quem terminou Começa! E aceita aquele índice de esquecer Eu sei que cê é o Bispo na minha frente Mas eu vou provar que cê é oponente Enquanto cê tá tenta não tirar a minha vida Eu quero arrancar todos os dentes Você é o Bispo que tá na igreja Eu entendi Mas é que eu sou MC Faço improvisado Se você é o Bispo Querendo 20% do meu dízimo Os outros 80% do corpo é dizimado Pra mim, seu arrombado, cuzão Eu vou te explicar Aqui a situação Quer roubar minha vida? A rua? Cê quer roubar minha vida? Quer levar as valiosa que a sua? Né? Seu arrombado Eu sou hipócrita Pra mim você é diato Cê tá ligado que a saga continua Tanto palpite Que o coração até palpita nessas ruas E me perdoa se eu não fiz o meu melhor O importante é que eu tô derrubando o meu suor Mas sabe por quê? Esse improvisado O sol tá na minha cara E seu corpo vai ser cremado Vem geral, vem Eu não sou o Bispo da igreja Eu já vou ter que ir falando É porque a rima boa Que eu tô arquitetando Olha as ideias É o Bispo da igreja Enquanto eu não volto pra igreja Desce mais uma cerveja É, eu já vou te mostrando como faz É rima de essência racionais Você já não entendeu Que eu mando a minha ideia Eu não sou o Bispo Eu sou Jesus Saindo da Galileia E aí? É rima na sua veia Cê sabe mano Que hoje você tomou na peia Eu já vou ter que falar pra você Eu tô preso Você acha que manda O puro R.A.P. Eu sei que cê rimou no ataque Até foi bom e foi legal Eu sei que cê foi monstro No instrumental Só que eu sou sagaz Eu sou eficaz E pra ganhar do Bispo Cê vai ter que rimar bem mais Certo, certo aí Quebrada Muito barulho pro segundo rodo Família Cês tão desanimado Mano aí Do fundo da arma Pra dar Mano Aquele ânimo aqui Nos MC Que é a Batalha da Legia Rapaziada Há 11 anos Aqui na rua Tio Vamos em cima aí Barulho pro segundo rodo Barulho pra um só E com vontade Barulho para as imagens Do Pré Barulho para as imagens Bispo Certo Aê Bispo para a próxima fase Muito barulho para o Do Pré Também Quebrado Certo, certo Aê Números, números Números no